Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, véi. Como eu tava com saudade de fazer um vídeo com pós-comentário, mano. Todos os vídeos aí recentemente que eu tava trazendo era com um comentário ao vivo. E mano, eu gosto quando eu vou fazer vídeo pós-comentário porque dá pra eu falar aqui tranquilo, sem me enrolar. Mas beleza, véi. Dessa vez aí eu tô trazendo mais um vídeo de atualização aí. Eu prometi a galera que sempre quando eu pudesse eu tava fazendo os vídeos. Deixando a galera informada aí sobre as novas atualizações. E como vocês podem ver aí, mano, tô trazendo a atualização aí Sombra, véi. A atualização que chegou recentemente aí no CF. Tô essa gameplay de fundo aí jogando o novo modo que é, vamos dizer, foi a novidade principal dessa atualização. Tô jogando aí o modo Sombra, mas mano, eu não vou enrolar muito aqui. Tô trazendo no mapa Castelo Sombrio, que é o único mapa disponível pra jogar esse modo atualmente. E véi, eu vou explicar aqui um pouco desse modo. Depois eu falo das outras coisas que chegaram, tá ligado? Mano, esse modo dá pra você jogar ele de dois modos, tá ligado? Você pode jogar ele no modo de eliminação como no modo de infestação. O modo de eliminação, véi, é como se fosse uma lasca, é uma encruzilhada que tipo, o seu objetivo é você só eliminar os caras. É o que eu tô jogando aí, ó, vocês podem ver que eu elimino os caras, os caras... O meu time tem que eliminar o time dos mercenários todos, que no caso eu tô como o fantasma. Então, o time do fantasma tem que eliminar todos os adversários, que no caso são os mercenários. E no modo infestação, cara, vocês podem ver que é diferente, é como se fosse um time de FMAT. Agora só que, quando você morre, você troca de lado, tá ligado? Tipo, eu tô de fantasma, eu tô de fúria fantasma. Quando eu morro, eu já nasço de mercenários, tá ligado? Quando eu tô de mercenários, eu morro de mercenários, eu nasço de fúria fantasma, tá ligado? E assim, e assim vai. Mano, vocês podem ver aí que esse mapa, Castelo Sombrio, eu não sei se vocês já perceberam, mas é um mapa que, pra facilitar você ver os fantasmas, muita gente tava dizendo que esse modo é muito desigual, tá ligado? A fúria fantasma tem muita vantagem. Mano, mas não é tanta vantagem assim, velho. No mapa tem uns bagulhos que, tipo, você dá pra identificar onde os fantasmas vêm. Tem umas luzes que, quando ela passa pelo fantasma, ela avisa que tá lá, tá ligado? Tem uns bagulhos de laser que denunciam do fantasma, tá? Então, mano, os caras não... Claro que, assim, eu também não achei o negócio totalmente equilibrado, velho. Mas, principalmente, quem faz só fazer pinpoint, mano, no modo fantasma, vai se dar muito bem. Porque, mano, os fantasmas aí, mano, parece que tá tudo com asma, tá ligado? Os caras é... Mano, os caras parecem que vão morrer sem ar, tá ligado? Mano, é uma resenha, velho, isso aí não. E, velho, como vocês puderam ver aí, esse modo sombra, eu acho que foi a principal coisa da atualização, tá ligado? Já falei aqui dele. Mano, então vamos aí pras novidades que chegaram, mano. Vamos lá. Rapaziada, como vocês podem ver aí, velho, a maioria das coisas que chegaram foi de itens. É... Chegou algumas armas no Mercado Negro, mas calma que eu vou mostrar a vocês. Mano, aqui tá a maioria dos itens que chegaram, tá ligado? Foi todos os itens pra o modo sombra. É... E, velho, o que eu gostei, eu aprovei, velho, foi todos de GP. Vocês podem ver aqui, mano, todos os itens de GP, mano. Então não vai ter aquilo de, ah, mano, quem tem GP vai sair com vantagem, tá ligado? Não, mano, todo mundo aqui vai poder comprar. Mano, tem muito item, tá ligado? Tem item aqui de você aumentar a sua barra de invisibilidade. Se você quiser melhorar aí sua habilidade como fantasma, você pode comprar esse item. Tem aqui o fantasma de meia, que você também pode fazer menos barulho com seus passos. Aqui tem o mercenário surdo, velho, que você pode comprar pra... Se você tiver com o mercenário, você vai começar a escutar mais pro som da respiração dos fantasmas, tá ligado? Mano, é muito item. Tem que você aqui, você troca aquele som. Vocês vão ver que no modo sombra, quando o fantasma vai ter cantos que eles vão passar, que vai fazer um som, tá ligado? Pra denunciar que o fantasma tá ali. Aqui, ó, esse item aqui muda o som, tá ligado? Então você já vai ficar esperto. E, velho, eu não vou falar de todos, porque são muito. Mas vai ter uns kits aqui, ó. Tem vários kits aí, mano. Tem o item que você pode configurar o som, ó, velho. Aqui, como é, mano? Você configura o som do ambiente, o som da arma do seu amigo, tá ligado? Mano, tem muita coisa. Eu gostei, porque principalmente foi de GP. Então não vai ter aquela desculpa que a galera sempre fazia. Ah, mano, quem tem GP vai ficar com vantagem, tá ligado? Não tem isso, velho. Mano, como vocês podem ver aqui, velho, de mercado negro, chegou essas duas caixas aqui, mano. Primeiro aqui chegou a caixa da Desert Eagle. É silenciosa, mano. Sei lá se é silenciosa, sei lá como é isso. Desert Eagle SD, mano. Ela praticamente é uma Desert Eagle com três balas a mais. Ou seja, ela tem dez balas. E com silenciador, mano. Vocês podem ver aí que cada caixa dela custa mil dos EP. E, mano, eu sei que a galera vai pedir gameplay com ela. Futuramente, mano, eu irei fazer. Beleza? Chegou também aqui, mano. A Dual Double Barrel. Aí chegou essas duas versões, mano. A ouro e a prata, velho. Essa arma aqui, velho, eu acho que eu não curti muito, tá ligado? Porque é uma arma que quase ninguém usava, mano. Eu me lembro que você conseguia ela um tempo... Algum tempo atrás você conseguia ela fazendo missão, se eu não me engano. E, cara, eu meio que não utilizava essas armas, tá ligado? Mas sei lá, vai ter... Sempre tem aquela galera que roda, não sou contra. Mas, velho, eu acho que não vale a pena, beleza? Cada caixa dela custa mil e trezentos de ZP, mano. Mano, chegou aí também, velho. Você pode adquirir através de eventos. É um novo char, velho. O Niv-Sea. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas, velho, tô nem ligando. É um novo char aí que eu achei estiloso, tá ligado? Ele tem um chapeuzinho estiloso. E, velho, você pode conseguir através dos eventos, beleza? Mano, eu acho que pra nós, nordestinos, mano, a melhor novidade foi os novos servidores aí, nordestinos, que chegaram, mano. Vocês podem ver a Z8 aí, velho. De parabéns, mano. Tenho investido nesse servidor. Eu já fazia... Eu acho que já devia ter vindo há algum tempo, tá ligado? Porque muita gente que mora aqui no... O número de jogadores no nordeste aqui tá sempre crescendo. E, cara, a gente sempre tinha que sofrer isso com o problema do ping. Eu não sofria muito, tá ligado? Até porque meu ping era até que meio bom. Mas, mano, agora desceu mais ainda. Então ficou melhor ainda, velho. Só tenho a agradecer aos caras da Z8. Foi uma... Mano, foi... Serão, foi muito boa. Esse ato aí. Se eu não me engano, o Crossfire é o primeiro jogo, mano, que tem um servidor aqui no nordeste, mano. Se eu não me engano. Mas, velho, tão de parabéns mesmo, velho. O ping agora tá dando pra jogar de boa. Nessa gameplay que vocês estão vendo aí, eu acho que o meu ping ainda não tá tão baixo. Muita gente tava perguntando. Meu ping antes do servidor eram uns 60, 70 por aí, velho. E com o servidor, eu só consegui testar ele uma vez até agora, porque os servidores estão bugados e depois entraram em manutenção. Meu ping parece que foi 20, mano. Então já ficou bom demais, velho. Mas, mano, eu só vou saber mesmo quantos servidores saírem de manutenção e, velho, ficar com seu potencial no máximo, beleza? Mas, velho, gostei muito. Parabéns aí, Z8, velho. Mano, e como não pode faltar, velho, como toda atualização, vem sempre aqueles eventos, mano. E dessa vez aí tem aquele evento que os primeiros ganhadores das novas armas que chegaram no mercado negro vão ganhar 50 mil de CP de bônus. Mano, eu acho que essa hora, com certeza, já devem ter tirado. Tem o fim de semana assombrado aí, que é pra você jogar três partidas completas no modo sombra e receba o kit mercenário e o kit fantasma. E, mano, tem aí pra aquela galera que edita vídeo, que fala os vídeos lá, mano, vídeo show. Tem um evento de vídeo aí, velho. Mostra suas habilidades aí com edição, mano. E, rapaziada, foi isso aí, mano. Eu espero ter informado a vocês aí tudo sobre a atualização sombra. Claro, mano, sempre vai faltar alguma coisa que eu falar. Desculpa se eu não falei, porque é muita coisa pra eu falar, tá ligado? Mas, mano, é isso aí, rapaziada. Eu só quero avisar que o vídeo que ia sair hoje de Black Ops 2 vai sair amanhã, porque eu tive meu teclado, infelizmente, queimou, mano. Então, mano, eu vou postar o vídeo de Black Ops 2 amanhã. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa aquele like maroto, mano. Vai me ajudar muito. Por favor, eu peço a vocês que curtam minha página no Facebook. Tá aí na descrição. Curta lá, mano. É a coisa mais importante do mundo. Curta minha página. 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 Curta minha página, mano. Na moral mesmo. E, mano, é nóis, velho. Falou aí. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo pra um colega teu. É nóis. Um abraço. Um cheiro no oi. E fui! E fui!